O queijo de Alcaíns já não é só o queijo. O produto que dá numa vila está a ganhar asas graças a outros sabores e na feira do queijo os visitantes ficaram a conhecer algumas propostas diferentes. No cabeça do carvão nasceram uma manteiga de ovelha com manjericão e a bica de azeite com queijo e orégãos. Mas a estrela maior é o pastel de nata com queijo. Temos a fileira toda, portanto desde o gado, o leite e transformamos. E depois o nosso queijo de ovelha, portanto retiramos a massa do interior para criar o pastel. Ou seja, é tipo um recheio que nós de uma forma conseguimos realizar. É um queijo com três meses, meia cura, para depois conseguirmos. Ele tem um ligeiro travo, portanto, do ácido do queijo, mas ao mesmo tempo o doce do creme também. O doce também está presente na proposta da tapada das sortes que leva o requeijão tostado das casas para as lojas. Isto é um produto que não estamos a criar, o produto que já existe. Estamos a apresentar de outra maneira, porque é alguma coisa que geralmente só se faz em casa. Isso é um produto mesmo que no comércio não se vê à venda. E nós, como há muita procura, estamos a ver se dá, vamos também um bocadinho agora virar a parte em que vamos desenvolver mais a parte de embalagem, do label, toda a parte de marca que ainda não está muito bem trabalhada, porque agora foi mesmo para ver a recepção das pessoas ao produto em si. Agora vamos elaborar um bocadinho mais e dar um bocadinho mais de glamour, vamos lá, ao produto. Creio que estes produtores, apesar de já não serem o número que era, talvez há 20, 30 anos atrás em que havia muitas pequeninas queijarias unifamiliares, agora são queijarias em número mais reduzido, mas que aumentaram em termos de quantidade e em termos de volume e de capacidade instalada. Queijarias que vendem o ano todo, um queijo de excelente qualidade, que consegue abranger o país, consegue abranger também o estrangeiro. A Feira do Queijo de Alquins surgiu há 10 anos e depois das dúvidas iniciais ganhou força, abrindo espaço à inovação. O que é verdade é que hoje, ao visitar esta décima-feira, encontro inovações ainda nos produtos. E isso é muito salutar, quando nós vemos um requeijão com inovação, quando vemos um pastel de nata com queijo, quando vemos uma compota com sabores diferentes e, portanto, e outras tais inovações que vemos só aqui nesta feira, concluímos, desde logo, pelas vantagens destas feiras de promoção dos nossos produtos. O Presidente da Câmara Municipal de Cachal Branco anunciou ainda que a requalificação do mercado da vila está em concurso, uma obra para incentivar os produtos e a economia local. A Câmara Municipal de Cachal Branco